Música 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 Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Essa mina é um abuso Ai ai, ui que maravilha Ai, ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça Ainda lambi o meu ovo Ai ai, ui que maravilha Ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça Ainda lambi o meu ovo Rainha do Suck, Suck Essa mina é um abuso Pê show, pe show, pe show Tá chupando tudo, tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco TAAAII MIKE AQURO TEIA AQURO TEIA Vejam canal, vejam canal. Meu, 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 meu... Joga xota, vejam bucu, JOGA xota, vejam bucu Mavea do parque União. Rasta que rastaúceta, Muceta, Muçeta, 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 No chão, MT, num chão. No baile do ferro, ajoo bubu, Joga xota… Em cima da capirão, nós virá do Parque União, olha o povo a lavar tu, de frente ela chaca-chota, de chota ela chaca o cu. Isso é um pote do P.U. Nós virá do Parque União, Parque União, Parque União, do aguando dança eu me excito, a festa chota negu, e o grupo DJ Gui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. MIGO Tenta feita a buceta, tenta feita a buceta E eu nem trouve presente Vai ser prazo da piraca na verão tá aqui comigo Tenta feita o pico, tenta feita o pico Tenta feita o pico, vem de cachorra pico Tenta feita o pico Tenta feita o pico Tenta feita o pico Rico rico, rico rico, rico rico Mico, 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 mico. Garra da Glock em Vim Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau.